As obras na passarela da rodovia Carlos João Strass, na Zona Norte, devem começar na semana que vem. A passagem foi atingida por um caminhão há um ano e ainda não foi consertada. Por aqui segue tudo igual. A passarela destruída, os motoristas precisando desviar, alguns motociclistas desrespeitando o bloqueio e os principais interessados na obra, os pedestres, já não aguentam mais esperar. Foi um ano de medo, porque eu ainda passo com uma ou duas crianças, mas tem mães que passam com três, quatro crianças ali. É difícil. Tem uma mãe que tem uma criança cadeirante, como não tem passarela agora, ela tem que dar a volta lá naquela faixa de segurança para vir aqui na escola. O acidente com um caminhão que transportava um trator está prestes a completar um ano. Essa verdadeira novela teve início com problemas na documentação da empresa vencedora do primeiro processo licitatório. Em seguida, uma nova concorrência pública foi aberta, mas não recebeu propostas. Aí o terceiro capítulo foi o próprio Departamento de Estradas de Rodagem convidar uma nova empresa, a Eco Pontes, de Presidente Prudente, para realizar essa obra nos mesmos moldes da licitação anterior. E agora, parece que essa história vai ter um final feliz para os moradores. Isso porque, segundo o DR, o contrato já foi enviado à empresa e deve retornar assinado ainda nesta semana. A expectativa é iniciar tão logo que chega esse contrato. A ideia é essa semana estar chegando o contrato com a ordem de serviço. Aí nós vamos passar para a empresa, noticiar a empresa, olha, você agora tem um prazo de 120 dias para a execução da obra. A nova passarela vai custar 437 mil reais aos cofres do Estado. A estrutura antiga está irregular, por isso a ideia é estender os pilares já existentes para deixar um vão de 5 metros e meio de altura em um dos lados da pista. O que eu já conversando com o pessoal da empresa, o que eu solicitei é para que eles desmontem a passarela que está lá hoje para poder o tráfego fluir normalmente ali, certo? Enquanto eles fazem os serviços que não dependem de interrupção do trânsito, o trânsito possa fluir normalmente ali. Agora só vai faltar um bolo de aniversário. Este, quem sabe, pode ser o próximo episódio. Um ano, né, um aninho, sempre tem uma festinha, né? Então vamos reunir o povo aqui e fazer cantar parabéns para ela. Ou para as autoridades, né? É, essas autoridades é duro. E vou falar um negócio, vou falar um negócio, a simplicidade dessa mulher supera, às vezes, eu acho, a capacidade intelectual de muitos que são formados para resolver e não resolve. Como assim já solicitei para remover a passarela? Já não, filho. Ainda? 365 dias depois. Ainda?